Oi, pessoal! Bom dia! Fabiana Câmara, aqui do Orquidário Dona Vanda. Pessoal, convido a vocês a conhecer o Orquidário Dona Vanda. Quem ainda não conhece, abrimos todos os finais de semana, de sexta e sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. Pessoal, postamos aí nas nossas redes sociais que a nossa importação chegou e está repleto de plantas lindas aqui no Orquidário. Vou passear um pouquinho aqui entre elas e mostrar para vocês. Nosso Orquidário está lotado, mas lotado de plantas lindas. Muitas novidades que chegou. Então, aqui eu vou começar pelas gigantes. Elas ficam aqui bem na entrada do Orquidário. Olha o tamanho daquela grandona lá que tem três metros. Bastante em floração. Olha o tamanho dessas raízes. Olha que coisa linda. Bastante abrindo flor. Essas são todas as de grande porte para gigante. Aqui são aquelas bem gigantes que chegam até três metros de altura e que tem bastante mudas na base. Olha que coisa mais linda. Soltam bastante mudas. Olha essa aqui, coisa mais fofa. Soltando quatro mudas. Pessoal, mas está um frio, um vento aqui na nossa cidade. Para quem ainda não conhece o Orquidário do Navanda, a gente fica no interior de São Paulo, na cidade de Salto de Pirapora, área rural. Então, eu peço desculpas, pessoal. Às vezes, bastante gente liga, faz ligação no nosso telefone aqui do WhatsApp. Eu não consigo atender devido a gente estar em área rural. Então, às vezes, a ligação aqui é bem ruim. Então, fica tocando o telefone, tocando o telefone, a gente vai atender, cai a ligação. Então, o nosso contato é pelo WhatsApp, tá? Ou direto lá no nosso site. Pessoal, tem bastante novidades para passar para vocês. Eu vou passeando aqui entre essas moças. Esse final de semana, organizamos aqui a estufa. Percebam que está fechado o plástico lá embaixo. E aqui também, na lateral, devido ao vento que está aqui. Está muito vento. Um vento bem gelado. E bastante gente aí que acompanha nossas redes sociais, o nosso canal aqui no YouTube, sabe que eu sempre falo, época de frio, tem que tomar muito cuidado com as vandas e vandáceas. Elas não gostam de frio. Então, a corrente de ar, o ar frio, a geada, o frio em excesso, isso daí pode prejudicar as vandas. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar no período de inverno. Pessoal, aqui são as mocinhas que chegaram da importação, até lá embaixo. Mas tem bastante novidade mesmo. Vou mostrar algumas para vocês aqui. A famosinha pachara, que é a vandazu. Essa aqui não pode faltar, né? Olha que lindo vegetal. Todas são adultas, todas têm a haste em anterior, tá? Essa daqui é muito linda. Olha, com duas tonalidades. Também tem um vegetal bem bonito. Recebemos a irides, aquela que eu falo que tem a carinha de elefante. O formato da flor é uma trombinha, é muito fofa. Olha o vegetal dela, que bonito. Pessoal, bastante gente acha que vanda, para ser adulta, ela tem que ser grande. E não é. Existem vandas de todos os tamanhos. Tem a micro vanda, a mini vanda, a vanda de porte normal. O que seria uma vanda de porte normal? É isso daqui, pessoal. Uma planta de aproximadamente 40, 50 centímetros, tá? É uma vanda de porte normal, porém adulta. Então, ela sendo pequena, não quer dizer que ela seja uma muda, tá bom? Deixa eu mostrar essa identificação também. É uma vanda vermelha. Olha que linda. Olha as ponteiras. Recebemos essa amarelinha aqui, que é um charme. Perfumada. Olha. Essa aqui floresce bastante, tem bastante haste anterior. Essa mesclada aqui é linda. Dois tons de rosa. Já está começando a emitir haste. Todas essas que eu estou mostrando são adultas, tá, pessoal? Essa daqui é uma mini vanda. É um cruzamento de riconchiles. Perfumadíssima. Todo esse lote aqui é dessa cor. Essa aqui é uma outra erídez. Temos as riconchiles gigante big. Que já está com a emissão de haste. Olha que linda essa infloração. Todas essas que eu estou mostrando tem no site, tá, pessoal? Só essas riconchiles big, essas não estão no site. Essa daqui, a compra é só pelo WhatsApp. É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp para a gente conseguir fazer a cotação de frete. Por que elas não estão no site? Porque elas têm as raízes muito longas. Então, dependendo da planta que for escolhida aí por vocês, a cotação de frete vai depender do tamanho da caixa. Então, não são todas que estão com o mesmo tamanho de raiz. Então, a gente tem que fazer a cotação de frete separada. Olha essa que linda. É um tom de laranja mesclado com pintinhas. Aqui são as mudas de riconchiles. Tem bastante. Isso aqui é um cruzamento. É uma planta pré-adulta. Olha essa que linda. Branca e amarela. O vegetal dela também está bem bonito. Isso aqui está lotado. Olha, pessoal. Eu mostro só a frente, mas olha o fundo. Tá? Cada cabide. Deixa eu mostrar aqui, assim, ó. Cada cabide, assim, olha. É todas da mesma identificação. Então, olha. Olha essa cor. Um rosa pink. Muito linda essa planta. Olha o vegetal dela. Que lindo. É uma planta bem interessante. Ela tem um vegetal lindo, perfeito. E tem poucas raízes. Olha que curioso. É da planta. Algumas têm umas raízes bem alongadas. Outras vêm com a raiz mais curta. Mas isso não quer dizer que ela vai se desenvolver. O lote todo dela veio assim. Com a raiz mais curta. Mas o vegetal está muito lindo. Essa daqui também é uma mocinha perfumada. Linda. Como eu falei, a gente tem bastante variedade agora. Olha essa daqui que coisa mais linda. É roxinha, azul. Essa daqui é um outro tom de rosa. Também veio com um vegetal muito bonito. Bem raizada. Olha. Aqui embaixo. São todas as riconchiles. Lembrando que as riconchiles a gente deixa na parte de baixo. Sobre o sombreamento das bandas em cima. Para elas não receberem tanta claridade. Porque a nossa tela aqui é de 50%. O que que isso causa? As riconchiles, por ter folha mais grossas, elas precisam de um ambiente um pouquinho mais sombreado. Então a gente coloca elas entre as bandas. Olha. A gente coloca ela aqui no meio. Para ela não receber tanta claridade. Para não ficar com a folhinha amarela. Voltando aqui nas identificações. As plantas que chegaram. Olha que linda essa branca flambada. Essa amarela. Bem amarelinha. Olha essa outra que linda. Pessoal, bastante variedade. Conforme vocês vão entrando em contato comigo. Olha essa branca que linda. Vão entrando em contato comigo pelo Whats. Perguntando. Ai, tem vanda amarela? Tem vanda branca? Tem vanda laranja? Eu vou anotando tudo. E quando vem a lista da importação. É claro que eu fico doidinha procurando aí. Tudo que vocês pedem. Olha essa. Que coisa mais linda. Essa daqui é considerada vanda negra. Ela é bem escura. Mas bem escura mesmo. Assim que ele é berinjela. E o vegetal dessa planta é linda. É enorme. Olha o tamanho desse vegetal. Imagina o tamanho da flor. Pessoal, bastante variedade mesmo. Olha que fofurinha. Essa é uma mini vanda. Aqui também. É uma mini vanda. Cruzamento com reconstiles. Muito perfumada. A fofurinha aqui. Que foi o recorde de venda da última importação. Ascocentrum miniatum. Que é uma micro vanda. A flor é bem delicada. E o vegetal é uma graça. Tem bastante mudas no vegetal. Todo lote veio lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Pessoal, então é isso. As plantas que chegaram da importação estão lindas. Bastante novidades. Uma diversidade de cores aí que eu pedi. Outra coisa bem legal para avisar para vocês. Agora temos duas novidades no nosso site de vendas. Trabalhamos com mais duas transportadoras. Então aí vocês têm agora a opção de escolher entre três transportadoras que atendem aí o seu estado. Às vezes o frete sai mais em conta. Variando por transportadora. E outra coisa bem legal que a gente conseguiu também. Na plataforma do nosso site agora. A gente consegue fazer em até quatro vezes sem juros. Então é só entrar lá no nosso site. Escolher a sua plantinha. Fazer a cotação de frete. Que logo, logo você está recebendo a sua caixa aí na sua casa. Caixa dos sonhos. É só aqui no Orquidário da Navanda. Tá ok? Beijos pessoal. Até o próximo vídeo.